Meninas, nesse vídeo eu não vou aparecer, eu vou mostrar os produtos de higiene do Davi que estão em uso. Então vamos lá. Vou começar por aqui, que é a parte de banho, que tá em uso. Tá em uso esse shampoo de 600ml da Hugs, que é limpeza segura e cheirinho suave, sem corantes e pó alergênico. Ele é aquele shampoo extra suave, gosto muito do cheiro. Como eu dei uma enjoada, eu resolvi colocar esse aqui também em uso, que eu comprei faz poucos dias, que é esse shampoo de chá de camomila. Maravilhoso, mara, mara, mara mesmo. O cheirinho fica super no cabelinho do Davi. Amo, amo, amo. O cheiro é uma delícia, gente. Também coloquei esse condicionador, que é de chá de camomila também. Muito bom, deixa mais macio que o condicionador dessa linha. Mas eu vou comprar esse condicionador de novo pra usar junto com esse. Tem esse restinho de álcool em gel, excepto um free. Não tá querendo focar. Daí eu coloco assim porque eu abro, desrosqueio, porque no pump, apertando ele não tava saindo. Tá esse sabão líquido da Dove. Hidratação enriquecida. Sinceramente, gente, eu não gosto muito de sabão líquido. Mas tá em uso porque eu comprei. Mas não pretendo mais comprar nenhum sabão líquido. Talvez eu compre a hora do sono de sabão líquido, porque daí você coloca na banheira. Mas pra lavar o bebê eu não gosto. Tá também esse sabonete da Johnson. O glicerinado. E tá também, deixa eu abrir aqui. Não é uma mãe e bebê. É a hora do sono da Johnson. Que eu amo, amo, amo. Gostei muito também do glicerinado da Johnson. Não tenho nada que reclamar, não. Eu adoro sabão em barra, gente. Tem gente que odeia e eu gosto muito. Bem, nessa outra caixinha, eu tenho uma escova de cabelo do Davi. Um pentinho. Eu só uso a escova. Acho que é muito raro quando eu usei o pentinho. Tenho esse pote de vidro que eu ganhei de uma amiga minha. Eu deixo... Olha, eu ia falar que viagem. Eu ia falar lenço obedecido. Eu deixo o gase. Que eu faço a higiene da boquinha dele. Deixo também nessa caixinha cotonete. Uma caixinha de cotonete do Davi. Deixo o hidratante que eu uso no banho de dia. Esse hidratação enriquecida, amo. Esse daqui tá dovo. Ele tá assim pra descer mais fácil. Tá o hidratante que eu uso à noite. A hora do sono. Porque aquele sabonete eu uso à noite só. Tá também aqui dentro... O olhinho. Do recém-nascido. Gosto muito desse olhinho. Mas acho que quando acabar ele, eu vou comprar da hora do sono. Porque o óleo eu normalmente só uso de noite. Tá essa pomada que eu amo. Que é um creme de preventivo de assaduras. Da Hugs. Amo, amo, amo. Muito bom. Muito bom. Tá também... Esse Giovanna Baby, que é um talco cremoso. É raro quando uso, só quando tá muito calor que eu uso. Pra passar nas dobrinhas. Tá a minha pomada. Tá a vida. Essa da Veleda. De Calêndula. Tá. Esse talquinho, granado. Gosto de colocar na meinha do Davi. Eu não sei o bebê de vocês, mas o Davi transpira muito no pé, gente. Muito, muito mesmo. Tá o creminho de rosto da Veleda. Amo também. Hidrata super o rostinho do Davi. Tá. Essa bombinha da Lilo, que eu detesto. Não sei nem porque eu não joguei fora ainda. Que é de suga, caquinha. Não me ajuda em nada. Tá. O Rinosauro. E tá também... O perfuminho Bebê Natureza, que eu uso... A noite. Bom. Esses são os produtinhos higiene que estão em uso. Em outro vídeo eu vou mostrar as fraldas. Que estão em uso. E a farmacinha. Um beijão pra todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.